E a gente continua na nossa série de reportagens, hoje a segunda reportagem da série sobre as alternativas no período da crise econômica. Para enfrentar a falta de um emprego formal ou a falta de oportunidade mesmo, você que tem qualificação e não consegue uma vaga ou foi demitido, muita gente tem recorrido, tem apostado no empreendedorismo para sair dessa crise. Aqui no Tocantins, só para a gente ter uma noção, nesse ano foram criadas cerca de 7 mil microempresas individuais. Trabalhar por conta própria, principalmente quando se oferece um serviço diferenciado, tem sido fundamental para sair dessa crise. O Ronaldo é estudante de engenharia ambiental e professor de inglês. Dá aula em duas escolas. Morou um ano e meio nos Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Foi lá que ele experimentou o Donatus. Essa rosquinha frita recheada com leite condensado e cobertura de granulado. Um sucesso entre os norte-americanos. Quando o Ronaldo voltou ao Brasil, percebeu que essa delícia era novidade por aqui. Aí ele resolveu aprender a receita para vender Donatus. Não é que deu certo, principalmente depois que fez uma sociedade com o Kaique, estudante de engenharia civil. Trabalhava na área dele, mas recentemente ficou desempregado. O fato do Kaique ser colega de República do Ronaldo facilitou a sociedade. Hoje, os dois, quando não estão estudando, colocam a mão na massa. Para o Ronaldo, é um complemento de renda. Eu tenho mais uma segurança, mais uma coisa que eu posso planejar com esse dinheiro extra. Posso planejar um crescimento dessa fábrica que está começando agora. Posso planejar uma viagem no final do ano. Posso planejar focar mais nos objetivos que todo mundo almeja. Que é ter as coisas, ter sua casa, ter seu carro, etc. Para o Kaique, a venda de Donatus é que está segurando a barra, enquanto ele arruma outro emprego na área de engenharia civil. Aos poucos, o Ronaldo e o Kaique vão conquistando o mercado. Eles já criaram até uma marca. Os maiores clientes são os estudantes. Nosso interesse é abrir uma loja até o final do ano, não só com Donatus, mas com produtos na linha. Donatus, Bomba, Carolina, Sonho. Na verdade, mais uma confeitaria mesmo. Esse é o nosso plano a médio prazo. Independente da crise financeira, todo mundo quer andar bonito. Sempre sobra um dinheirinho a mais. Principalmente as mulheres. E foi nesse mercado que a Daiane e a Genane apostaram. Elas são pioneiras em tratamento de cabelos crespos aqui em Palmas. Foi em um curso de beleza que a Genane e a Daiane se conheceram. As duas são cabeleireiras. E conversa vai, conversa vem. Descobriram que aqui em Palmas não tinha nenhum salão especializado em cabelos crespos. Não tinha. Até as duas montarem um. O negócio já tem seis meses. A Daiane é formada em administração. E a Genane é bacharel em direito. Mas o que elas gostam mesmo de fazer e o que está dando dinheiro para essas duas empreendedoras é cuidar de cachos. Crise aqui passou longe. Ela tem um bom conhecimento. Eu tenho uma bagagem do curso. Então a gente acaba trocando o que ela tem de conhecimento passando e a gente acaba aplicando no salão. E isso faz com que a gente vai crescendo. Está vindo clientes. Nós estamos crescendo muito. A divulgação e o boca a boca que é o melhor ainda. Que aí as pessoas nem mesmo. A Daiane agradece. Ela esperou um tempão para ter uma profissional especializada para cuidar de seus cabelos. Valeu a pena. Agora ela está mais tranquila. Agora a gente não tem mais medo de chuva, né? De chapinha. Agora eu posso ficar de boa. Estou satisfeito. O trabalho da Daiane e da Genane reflete nos cachos e no sorriso da cliente. Muito contente. Está aí. Reflete no bolso também, né? A gente continua a falar sobre empreendedorismo conversando hoje com a Raquel Montello, que é analista técnica do SEBRAE. Obrigado, Raquel, pela presença aqui no Bom Dia Tocantins. Mostramos histórias aí de pessoas. Uns estavam desempregados, outros são de áreas completamente diferentes. Mas começaram a fazer aquilo que dá gosto, que gosta. Esse fato de fazer o que gostar, influencia em quantos por cento aí do sucesso de um pequeno negócio? Bom dia. Bom dia. Podemos dizer que até 50%. Fazer o que gosta, com certeza, influencia no sucesso desse negócio. Mas não é só isso, né? Nós sabemos que além de trabalhar com o que gosta, tem que haver o planejamento, o estudo desse setor, quem vão ser os meus clientes, né? Tem que ter esse conhecimento. A gente vê ali os meninos, o Ronaldo e o Kaique, trabalhando com um material alimentício, né? Com venda de donuts. Existem regras para a criação de microempreendedores individuais, essas microempresas, que começam como mês, para manusear os alimentos? Existe um tipo de alvará, algum tipo de permissão? A gente vê que eles têm todo um cuidado ali com a higiene, porque cada negócio deve ter uma regra diferente, né? Existe sim, Cidna. Inclusive, para os que formalizam conosco, junto ao Sebrae, eles precisam participar, sim, da palestra da vigilância sanitária, porque existe esse alvará sanitário, onde ele tem que seguir essas regras de cuidado com o manuseio, com a alimentação, sim. Esse reflexo de pessoas mudando completamente de área para abrir o próprio negócio. Em números, o Sebrae tem sentido isso, algum tipo de atendimento? Houve aumento no atendimento de pessoas interessadas em abrir o próprio negócio? Houve sim. Esse ano, comparado com o ano passado, no mesmo período, o ano passado tivemos em torno de 2 mil atendimentos, nesse mesmo período, e agora nós vimos esse aumento de 100%. Já são 4 mil atendimentos, até o momento, pessoas mesmo procurando para empreender, para abrir um negócio, para buscar uma nova alternativa. Quem são essas pessoas? Geralmente são pessoas que estão demitidas ou não conseguiram alguma recolocação por carteira assinada. Vocês fazem essa entrevista para conhecer a história dessas pessoas? Isso, isso é grande maioria, sim. Pessoas que estavam empregadas e hoje, diante do desemprego, buscam alternativa, têm buscado uma nova solução, até mesmo um incremento da renda. Agora, o que pode provocar, Raquel, a mortalidade de um negócio? A pessoa pode começar tendo um gosto, fazendo aquilo que gosta e ainda assim não dá certo. O que leva a esse risco? A falta de planejamento, porque o gestor, ele precisa não apenas ter conhecimento do seu negócio, ele também precisa ter capacidade de gestão. Que é entender um pouco como formar o meu preço, como fazer os meus controles financeiros, como conquistar esse cliente. Não basta apenas entender daquele negócio dele, do que ele gosta, mas ele tem que inovar. Hoje, o modelo de copiar, ele já não funciona mais, tem que inovar, tem que estar buscando novas práticas, criar um modelo de negócio inovador e ter esse autocontrole, esse controle de gestão mesmo para que venha persistir aí no mercado. O que é inovação? Eu vou citar o exemplo aqui para ver se eu estou certo ou não. No caso do salão da Genane e da Daiane, que é especializado em cabelos crespos. É uma inovação esse fato de segmentar o público? Sim, com certeza. Ainda mais que aqui no mercado ainda não existia esse tipo, então elas trouxeram, é algo novo para o mercado de palmas. E trabalhar assim, segmentado, elas podem ter maior sucesso na questão da qualidade daquele produto, daquele serviço específico, que é o caso delas. Existe algum tipo de orientação ou capacitação que o Sebrae oferece a essas pessoas? Que o pessoal que está nos vendo agora pode participar, procurar o Sebrae? Existe sim. Inclusive, no planejamento, o plano de negócio, que é esse primeiro passo, esse primeiro momento, que é fazer um checklist do que você precisa para abrir esse negócio. Inclusive, o Sebrae está com a oficina aberta, que dará início na próxima semana. Os interessados podem nos procurar aqui no ponto de atendimento do Sebrae, para que possam participar dessa oficina. Tá certo. Eu agradeço a participação da Raquel Montella, que é analista técnica do Sebrae, dando aí as orientações básicas para você que está interessado em montar o próprio negócio, como forma de sair dessa crise e de vencer, de tirar um proveito desse tempo aí de tanta dificuldade. Raquel, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.